Você já se perguntou qual seria a melhor lâmpada para sua instalação? Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu já tenho vídeos nos meus canais do YouTube demonstrando qual é o consumo mensal de cada uma delas. Visite meus canais do YouTube Davi Silva Elétrica e Sia, Elétrico Otando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. O objetivo desse vídeo é alertar os participantes de qual lâmpada escolher que vai ser mais adequada à sua residência, ao seu ambiente. Seria essa lâmpada incandescente, a incandescente mais moderna agora, que é chamada também de croica? Porque tem a incandescente de filamentos. O que diferencia basicamente as duas, a croica e a de filamento, é o consumo das duas. A de filamento geralmente consome mais do que a de croica. Eu tenho duas aqui basicamente iguais. Tem a de LED, que é economia em relação a essa aqui, é muito grande. E em relação a essa aqui, tem um percentual mais aproximado. Essa é a de LED. Essa aqui é a que nós chamamos de econômica. Tem vários modelos, né? Essa aqui tem esse espiral, mas tem as em formato de U, dentre outros formatos. Quem determina a lâmpada que eu vou usar no meu ambiente, é o que eu vou fazer em cada ambiente. De acordo com a norma, para a claridade do ambiente, eu preciso de fazer cálculos, né? Existe cálculo específico para saber a quantidade de lâmpada em cada ambiente, a partir do momento que eu escolher qual a atividade no ambiente. Eu queria deixar claro que normalmente não se usa mais a de croica ou a incandescente nas residências. Não é muito comum. Tem gente que tem, mas para uma coisa mais antiga, né? Um certo ambiente, assim, com característica de antiguidade. Tem gente que usa enxocadeiras. Tem gente que usa para aquecer determinadas coisas. Mas, assim, para uso comum na residência, né? Igual nós usávamos no passado, não é muito. Você não encontra muito, com muita facilidade, essas lâmpadas. As mais comuns de hoje seria a de LED, a mais comum, porque a de LED substituiu a econômica. A sequência cronológica aqui seria a incandescente de filamento, depois a incandescente de croica, depois a econômica, e a mais comum de hoje, com já outras com qualidade melhores, né? É a de LED. Ao visitar meus canais no YouTube, não esqueça de divulgar esses canais nas suas redes sociais, dar um joinha, se inscrever, nos enviar sugestões e fazer comentários. Quando o YouTube percebe que há essa interação entre o canal e os participantes, o YouTube passa a divulgar tanto o canal quanto o vídeo, por acreditar que aquele canal, aquele vídeo, tem algo interessante para mais pessoas. Nos ajude a melhorar as qualidades e visualizações dos nossos vídeos. Então, essa sequência cronológica que eu falei aqui é uma sequência básica, né? Incandescente, econômica e LED. Quem vivenciou essa lâmpada, teve ela nos ambientes da casa, não se acostuma mais depois que passou a usar essa ou essa, né? Justamente por causa da luz, aquela luz amarelada e com tons avermelhados, né? Para você ter uma ideia, em um cômodo do mesmo tamanho que você... Vamos supor aí um cômodo de 4x4, que você tem uma lâmpada dessa no teto. Para quem já estava acostumado na época, se tornava algo claro. Mas se você fizer um teste com essas lâmpadas, essa no mesmo cômodo, essa, essa e essa, no período noturno, você vai perceber a grande diferença, tá? De luminosidade e de eficiência das lâmpadas. Eu fiz esse experimento recente. Em breve eu vou postar um vídeo demonstrando esse experimento, né? Eu coloquei uma lâmpada dessa, em um cômodo 4x4 aproximado. Dá aquela luz avermelhada, né? E bem escuro o ambiente. O ambiente fica bem escuro. Aí eu troquei por uma dessa. Deu para ver que melhorou em relação a essa muito. E depois que eu coloquei a de LED, foi duas, três ou quatro vezes mais eficiente ou ficou mais claro o ambiente. Em relação ao consumo de cada um, eu tenho vídeos nos meus canais que demonstram isso, né? Que essa aqui, algo em torno de menos de dois reais por mês, se você considerar dez horas ligadas durante trinta dias, né? Então, tem, em relação ao consumo, eu tenho vídeos que explica detalhadamente. Esse vídeo, basicamente, é para dizer para vocês que não é simplesmente eu ir lá e comprar uma lâmpada e instalar no meu quarto ou instalar na minha cozinha ou na minha sala, no corredor, que eu estou fazendo a coisa certa. Nós precisamos de cálculos, né? De luminância na nossa instalação elétrica. E dependendo do que você faz naquele ambiente, a lâmpada precisa ser diferente. A quantidade de lâmpada, a luminosidade que você precisa em determinados ambientes, precisa ser, de acordo com a norma, maior do que em outros ambientes. Eu vou citar um exemplo simples aqui. Em um quarto, se eu tenho uma lâmpada de nove watts, aparentemente, possa ser a lâmpada certa. Porque no quarto é um ambiente que eu vou dormir, eu não preciso de muita claridade, eu vou acender lá, em vez em quando, a lâmpada. Agora, na cozinha, esses mesmos nove watts do quarto não é o ideal para a luminosidade que eu preciso na cozinha. Vamos imaginar, a cozinha é um local de trabalho que você está, grande parte do seu dia, na cozinha. Então, ao invés de nove watts, talvez eu precise lá de quinze, dezessete watts, tá? Isso é um exemplo. Eu posso até ter duas lâmpadas ao invés de uma. Eu posso até ter uma lâmpada menor de que nove watts no quarto ou dentro do banheiro, tá? Mas em locais de trabalhos e locais de movimentação, local que eu vou costurar roupa, etc. e tal, quanto maior a claridade, melhor. É claro também que existe uma quantidade desse maior, né? Eu não posso colocar lá uma luminosidade tão clara a ponto de ofuscar a vista. porque às vezes ofusca porque ficou escuro e às vezes ofusca porque ficou muito claro. Os meus canais do YouTube estão sendo bem avaliados pelo YouTube graças à participação de todos vocês. Quando entrar, continue dando joinha, fazendo comentários, enviando sugestões, porque a YouTube vai passar a divulgar muito mais esses canais. Esse era o principal objetivo do vídeo. Lâmpada incandescente, modelo mais recente, croica. Não é muito comum se encontrar nas instalações dentro da casa. Lâmpada econômica. Essa aqui é o modelo espiral, mas tem modelo U, tem modelo etc. e tal. Tem vários modelos, né? Eu estou falando aqui apenas dois. E essa mais moderna, que é a de LED. A melhor lâmpada para a sua instalação depende do que você vai fazer naquele cômodo da instalação. É no quarto? É na cozinha? É no corredor? Qual é a quantidade de lâmpada que eu preciso? Qual é a luminosidade? Para isso, existem cálculos especificados e determinados pela NBR 5410. Eu sou o Davi Rocha da Silva Simples assim Amém. Amém.